Você não traiu o carro? Não, ele veio a casa e ele pôs o portão. Olha, tem como eu morrer todo dia no cabelo. Tem hora de vir que ir lá e tal e igual. É, é assim que dá manjurinho. Ah, pensa-me que é um ano e meio e dois anos. Mil.